Fala galera, eu sou o Lucas, eu sou o Gabriel, e esse é o canal mais um vídeo. Os melhores tiktok de comédia, até se não rir, um, dois, três, um, dois, três, bololô, ha, ha, bololô, ha, 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 ha. Galera, se você ainda não deixou o seu like, eu me pergunto, por quê? Por que você ainda não deixou o seu like? Deixa o like aí, mano. Por que a galera não deixa o like? A galera é massa. Se inscreve aí, por favor. Boca porrada aí, mano. Na moral. Na moral, sim, mano. Na moral, não é? Se inscreve aí. Qual foi que o Chaves é o, é o, é o, é o Yonho, tá tudo embolado ali. Quê? Caraca, o Chaves tá... Caralho, olha ele, olha ele, olha que... Caraca, é o Isaú. Olha ele, olha ele. Parece o Isaú, velho. É o Yonho, tá tudo embolado ali, filho. Caralho, olha ele, olha ele, olha que... Que Chaves é esse, cara? A Chiquinha! Isso tá errado. Caraca, mano. Isso é carnaval carioca, certeza. Isso tá errado. Chiquinha, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Gente, olha esse alegre aí, sem pai. Olha o tablet. Isso é um tablet? Esse miliante aqui, olha isso. Que foda. Meu Deus, velho. Eu sou do rock. Eu sou do rock. Eu sou do rock. Papou! Pé, misera. Olha o rato aí, olha. E o rato corre pra lá e é... Isso foi um pup. Cara, isso foi pup legal. Ah! Mano, você vê que foi muito engraçado quando a mulher tá tipo rindo e vem ficar com medo do rato. Não, tipo assim, o rato saiu na maior tranquilidade, não saiu tipo um rato que tá aí. Ele veio de boa, tipo assim, vou aproveitar que ele tá distraído, vou sair aqui sem querer encostar no pé dele, olha só. Ele deu um salto ali, velho. Caraca! Ele tava tonto já. A reação dele é maravilhosa, cara. Eu acho que ele ficou tonto quando deu essa porrada que ele deu na porta. A reação dele... Rato Selvagem. É o Ratatá. O rato corre pra lá e ele foi pra cá e dá uma racha. Mais um, mais um. Merece mais um. O rato corre pra lá e ele foi pra cá e dá uma racha. Caramba! Caramba! O maluco trouxe lá da garganta, velho. Caraca, mano, eu fiquei muito vermelho agora rindo, mano. Caraca! A exposição tá certinha. Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Que que... Moço, moço. Você pode gravar um vídeo pra mim, por favor? Oi? Pode gravar um vídeo pra mim, por favor? Se eu puder, tá ligado? Já é? Já tá ligado. Só segurar pra mim, por favor. Tá muito escuro, hein? Tá muito escuro, hein? Tá, mas tô muito escuro. Oi? Só a reação do cara já dá pra ver que era armado. Só pra vocês terem uma noção de como aqui na minha sala só estuda gente bonita e famosa, viu? Já mostrei que até o Caio Castro estuda aqui. Agora é a vez de mostrar a ele, Shawn Mendes, diretamente dos Estados Unidos. O que que é isso? É formiga. O que é o Luco? Eu ia embora! Eu não ia tirar esse ninho. Eu ia embora. Eu ia embora. Tá maluco? Antes ia ir embora, ia pegar o Alcum. Fios elétricos ali. Tô nem aí. Vai tudo queimar. Queim queimar. Bora, no motherfucker. Que isso, Gabriel mano? Tá dando a esteira, mano. Qual o problema? Tu faz no meu carro, gente? Cara, mas tu sabe que quando tu começa a andar na esteira, tua velocidade nunca mais volta a ser a mesma. Que? Nada a ver, mano. Hum, vejamos que interessante. Na hora. Vou fazer um miojo. Que? Que? Ai, tadinho, velho. Eu acho que o pai tentou ajudar. Uou! Dois mil e pouquinho. Novo jeito de ganhar dinheiro aí, galera, ó, sem fazer nada. Obrigado! Ai, 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 omae mo'ucoa naiô, shimu zô! Obrigado! Vai servir de exemplo aí, olha pra câmera e fala o que cê fez aí. Comecei a namorar e esqueci os amigos. Isso não pode. É, rapaziada, não pode ir, entendeu? Tá ramelando lá. Cara, essa porra não existe não, mano. Essa porra não existe não, velho. Cara... Mexe. Agora mexe pra baixo. Olha, ele muda de cor. Vai, mexe pra baixo. Pra baixo, caramba. Pra baixo, Damião, é? É, isso aí. Bichão. Só na cara, só na cara. Tá, cara! Meu Deus do céu, velho. Vamos lá. Vamos rir, é, nossa cara. Isso é bala, mano. Não, 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 não. Mas tá lá, não, não, não. Ô, careca! Caralho! Ô, tá gostosão, brabão. É? Gente, ele põe de todo. Olha só, brabo, ele põe de todo. Tá parecendo o Zé Curubu. Não, essa é que é engraçado. É, o Zé Curubu... Não faz sentido. É... Caralho! Como é que não tem dúzia de grava coladora? Rapidinho. Mandou lá, né? O corte de calvão lá. Deve ter esse adolescente ali. 25 anos. Começa a dar entrada. Ai! Ai! Eu tô perdendo cabelo, cara! Pô, fica inventando moda aí, velho. Que delícia. Vou depois conseguir. Final de semana em casa, porque eu tô a cara do relacionamento sério. Vou até dormir agora. Forte abraço. Acordei no baile? Mais aquele meme do Chris Brown, tá ligado? Uh! Ah, é? Ah, é, mano. Pô, Gabriel. Eu vi que o seu carro arreou a bateria. Mas pra não pegar no tranco, Eu vou trazer meu carro aqui Pra você fazer aquela chupera. Eu tô morrendo pra tocar no chupinho. Posta o tênis. Olha. O que? Pode denunciar. Sou forçado. Não pode. Mas ela deve estar mamando. Eu sim. Eu sim. O que? Eu ia falar sim. Chega. Calma aí. Não, não, não. Não, não, não. Tá maluco tu de ficar chamando minha mulher de delicinha? Que não sei o que. Caraca. Lerdão. Lerdão o que? Aô. Quer ficar chamando a mulher de delícia? Quem disse que eu tô falando da tua mulher? Que merda. Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor, é na escola. Exato, exato, exato. Qualquer coisa, não é só ciclete não. O que? Ué? O que? O que? Como é que ele tem que jogar Storm? Ai, meu Deus do céu Ele botou o pé no cano de descarga da motra Isso não é o Ash Jordan original nunca Isso nem é couro, cara Não importa, velho A questão é que ele botou, ele apoiou o pé no cano de descarga O que é a dano de ser falso ou ser original? O cara tá calçado O original, pô, se fosse original seria sacanagem demais Mas não é quanto custo original? Pô, pelo amor de Deus, fica muito puto Aí eu ponho, encosto um pouquinho e o negócio rasga tudo Cara, eu tenho certeza que ele não deixou encostado um pouquinho, não Ele deve ter sentido que é cheirinho de queimado Cheiro de tênis queimado Correvo Jogo da folha com os cria 3, 2, 1 e... Aaaaaaah Caldão, o que você acha do machismo? Machismo? Tô fora Pego minha moto e vou embora Caraca, o pior que foi inteligente, mano Meu Deus do céu O humor, tá? O humor foi... Ô, viado, mas é pra estar na praça 6 horas ou 7 horas amanhã? Porque se for 6 horas eu acho que não dá pra chegar, tá ligado? Porque lá de BH, mano, o ônibus fica agarrado pra cacete, tá ligado? Tipo, porque o ônibus que eu pego vai lá da BR, frag, a BR fica agarradaça E eu ainda tenho que ir pra casa e me arrumar, tá ligado, mano? Então fica complicado o trajeto Eu caguei, eu caguei O que a gente tá fazendo pulaça? Eu vou provar pra você que esse desenho aqui é exatamente igual a esse desenho aqui E que você só está enxergando eles diferentes por uma ilusão de ótica E aí você vai ver e vai querer mandar pra todos os seus amigos Bom, primeiramente eu vou erguer eles aqui pra vocês Depois eu vou virar eles dois na horizontal dessa forma E vou deixar um vãozinho aqui no meio pra vocês, tá? Agora que vocês vão fazer o seguinte Vocês vão virar o celular na horizontal Deita o celular, vira ele horizontal E continua olhando aqui as duas figuras, tá? Agora vocês estão vendo que tem um vãozinho aqui que eu deixei, né? Pega o seu dedo indicador, tá? Pega esse dedo indicador, ergue E agora coloca ele no seu rabo Zero de média Zero de média Eu já sabia que era uma merda, velho Eu já imaginava Eu já imaginava Puta que o pariu É, essa é a minha reação Puta que o pariu, meu Número 7, 0 Número 8, 0,5 de média Número 9, 0 de média Número 10, 0,5 de média Número 11, 2,5 de média Nossa Tipo assim, no meu tempo É de professor para professor Mas tipo assim Tem alguns que só estavam na prova Então não precisa falar ao vivo Mas a galera está se expressando ali para ir mal, hein? Eu lembro do professor de história Que era assim, ó Era claro, não sei o que Zero, não sei o que 13 pontos para recuperação E não sei o que Gabriel, 6,5 Passou, Gabriel, vai embora Tá bom Ele era assim, vai embora Tá na média Tá na média Não querendo nem mais ver Não querendo nem mais ver a minha pessoa Tá ligado? Não tem muito mais o que falar Você sabe que amor é qualidade pura Mas, na moral Esse último ali foi sacanagem Ah, o do cara Ah Puta, puta Que pariu Não, e o engraçado é que tem pessoa Que vai lá e faz a mesma coisa Vira o celular Não sei o que Não sei o que Pô, velho Cara, quando chega uma pessoa Falando assim Ah, vou fazer isso daqui Pega o seu dedo e aponta Eu pulo Porra Enfim, galera Foi isso Até a próxima Tchau